Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal Hoje estou aqui em Miami, vim visitar uma prima minha, ela também é modelo, então vou aproveitar e fazer um vídeo dela aqui E também aproveitando o dia aqui, ela mora nesse condomínio aqui bonito, padaná, que tem essa piscina aqui, massa aqui, estamos em Miami E também hoje é a primeira vez que minha filha Thalia entrou dentro da piscina Então é isso aí, já estou de volta aqui em casa, o vídeo ficou bem curto, eu queria ter mostrado mais, queria ter mostrado lá dentro do apartamento e tudo mais Mas o que aconteceu foi que levei som a bateria e a bateria acabou, então não deu pra filmar muita coisa Mas é isso aí, próxima vez que eu for lá eu mostro mais um vídeo, hoje eu estou ficando por aqui e até a próxima, valeu e tchau! Tchau, tchau!